Vá. Eu aqui não faço falta nenhuma. Diz o petisco que acabou de ser parido pela senhora sua mãe. Não sei o que é que lhe ensinaram lá na pátria, soldado, mas quando um imberbo como V. Exª faz um discurso tão inflamado, só há uma solução. É estar-lhe as mãos e os pés, pôr-lhe uma venda e mandá-lo mato dentro e deixá-lo morrer por lá, esfolado vivo pelos boches ou pelos pretos, ou pelas bestas, ou pelas formigas que lhe entram pelos ouvidos e que depois o ensurdecem e lhe comem a mioleira, ou pelas cobras, o que também poderá ser interessante, visto de um determinado prisma. Prisma? Sabéis o que é, certo? Prisma! Sabéis o que é, seu pôr outro bastardo? Sim, meu comandante. Já estabelecemos aqui uma plataforma de entendimento. Leva dois pretos à tua escolha. Prisma! 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 Prisma!